Hoje eu tô aqui num colégio com educação em tempo integral, e você viu agora o acolhimento, onde todo dia os estudantes e a equipe recepcionam para o início de mais um dia de aula. O programa Paraná Integral tem como premissa a formação integral do sujeito, com foco no seu protagonismo e no desenvolvimento dos sonhos desses jovens. O que tem de diferente, o que tem de bacana aqui no teu colégio? A gente tem um clube de dança, inclusive eu dou aula para as crianças no clube de dança. Tem aulas diferentes que eu nunca tive na minha vida. Me conta, ou conta para as pessoas, o que é ser um jovem protagonista? É você fazer projetos e auxiliar o colégio a fazer projetos para o bem, tanto dos alunos, tanto dos professores, tanto da comunidade. A gente tá fazendo agora o Setembro Amarelo. A gente vai falar com os alunos, conversar e mostrar para eles o que é o Setembro Amarelo. Me contaram aqui no meu ponto invisível que você tem uma aula de projeto de vida, é isso? Nessa aula, o professor faz a gente colocar a nossa cabeça num lugar, se preparar mesmo melhor para a vida. Nesse colégio eu tive várias oportunidades diferentes que nunca tive em outros colégios. O colégio realmente abrangeu muito na minha vida, não só dentro do colégio, mas sim fora.